Pessoal, lançamento da Bosch aí, ó, bem legal. Nova tecnologia em baterias ProCore 18V. Temos baterias de até 8A, 12A. Essa bateria aqui rende 3 vezes mais o tempo de trabalho, tá? E durabilidade também. Ó, as ferramentas, elas são compatíveis com todas as ferramentas. Se você já tem uma ferramenta Bosch, você pode pôr uma bateria ProCore. Uma tecnologia nova aí, de baterias. 4A. E você tem essas aqui que são de 8A. São baterias bem legais aí que a Bosch lançou. Olha que legal. 8A. Linha ProCore da Bosch. Baterias que duram mais. Então você tem uma construção fantástica aqui. Cadê ProCore? Lançamento da Bosch. Nova linha ProCore. Vai revolucionar o mercado de ferramentas da bateria. Tá, gente? Antigamente você tinha as baterias aqui que são muito boas de litro também. 4A, 6A e 6A. Hoje nós temos de 8A. É a única do mercado, tá, gente? De 8A. Estão de bola, né? Tecnologia nova aí, ProCore. Tecnologia, ó. Você vê a carga da bateria aqui. E aqui, ó. Vou ligar aqui pra vocês verem. Ó aqui, ó. Bateria ProCore. Você consegue ver aqui, ó. Tá vendo? Sou de bola, né? Olha que legal aqui, ó. Essa está descarregada, ó. Você consegue ver antes de trabalhar com ferramentas. Nova linha ProCore. Você consegue ver antes de trabalhar com ferramentas. Você consegue ver antes de trabalhar com ferramentas. Você consegue ver antes de trabalhar com ferramentas.